Doces Vaz vendendo no atacado e no varejo, pra você dona de casa, abastecer a dispensa e pra você comerciante que tem bar, padaria, lanchonete, cantina escolar é o lugar ideal. Inclusive essa semana eles fecharam uma grande negociação com a Mondelez, estão com preços arrasadores. Tá olhando o house? Saindo a R$ 24,99 todos os sabores, tá? Com 21 unidades, a unidade sai R$ 1,19, gente. Chocolate é uma loucura! Vamos falar de ouro, branco e sonho de valsa. O pacote com 47 unidades, saindo a R$ 49,99. A unidade sai R$ 1,06. Marshmallow, que delícia, vem cá! Marshmallow Docile. Dá uma olhada, o pacote, 250 gramas a R$ 5,69. E mais, nas compras já acima de R$ 1.000, você tem 5% de cashback na conta. Tá em São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, eles entregam pra você em 24 horas, nas compras acima de R$ 500. Tem no Jabaquara, Diadema, Campo Limpo, é Doces Vaz, 5014-6355. Vem! Tem no Jabaquara, Diadema, Campo Limpo, é Doces Vaz, 5014-6355. Vem!